Tinha comentado, né, acho que na aula anterior, que eu estaria com vocês hoje. Então, eu fui orientando a da Rede Meire, né, ela foi minha co-orientadora no doutorado lá na Federal do ABC. E aí, lá na Federal do ABC, eu estudei feminismo negro, que é um assunto que eu já venho estudando há algum tempo. Então, hoje a proposta é falar um pouquinho a respeito dessa temática, né, um pouco dessa trajetória de formação do feminismo negro no Brasil, um pouco das reflexões, das formações, enfim. Então, eu vou fazendo e vocês podem ir me perguntando ao longo do caminho. Eu gosto bastante de uma aula mais conversada, né, mais dialogada. Então, se vocês quiserem interromper a qualquer momento para perguntar alguma dúvida, fazer alguma colocação, fiquem bem à vontade. Eu até gosto mais, porque eu gosto dessas trocas. Bom, então, como eu estava dizendo, eu venho de uma trajetória aí na pós-graduação, tanto no mestrado quanto no doutorado, pesquisando feminismo negro. Então, no mestrado, eu não fiz na Federal do ABC, né, eu fiz no Mackenzie, e antes disso eu fiz história lá na USP. Então, eu sou historiadora, na verdade, né. Então, muito da minha tese, embora eu tenha ido para ciências sociais no doutorado, muito da minha tese está dentro do campo da... Boa parte ali do texto da tese está dentro do campo da história, né. Porque eu tenho como origem de graduação a história e ainda tenho um grande apreço pela área. Ainda circulo muito nela. Então, a gente vai falar bastante, inclusive, exatamente de história hoje aqui. Que é um pouco desse processo histórico do feminismo negro brasileiro. Então, no mestrado, eu estudei... Na verdade, eu topei com o feminismo negro bem por acaso. Eu estava estudando outra coisa. Eu estava fazendo um estudo sobre o processo de mitificação da Luísa Maim. Então, não sei se vocês já ouviram falar da Luísa Maim. Acho que uma parte, pelo menos, deve ter ouvido, né. Uma figura bastante conhecida. Acho que, principalmente nos últimos anos, se popularizou bastante na internet, nas redes sociais. E para quem conhece um pouco também do Luísa Maim. Ou mesmo já acompanhou alguma coisa que circula, né. Que tem circulado bastante coisa sobre o Luísa Maim recentemente. Então, acompanhou um pouquinho do que circulou sobre o Luísa Maim. Quem viu o filme, né. Porque já saiu o filme também. Se deparou com essa figura da Luísa Maim, que teria sido a mãe do Luís Gama. Então, quando eu fui estudar, quando eu fui fazer mestrado, eu estava interessada nessa criatura. Eu estava... e eu cheguei na Luísa Maim, assim. Era uma figura que eu conhecia como uma personagem histórica do... de ativismo negro no Brasil. E aí, um dia, eu estava ali numa aula lá na USP, na História. E ouvi da professora que estava dando aula no momento, que a Luísa Maim era uma... Era uma ficção, era uma narrativa ficcional. Eu fiquei muito interessada nessa perspectiva. E daí, fui fazer um mestrado onde eu estava investigando exatamente como é que o processo de construção dessa figura se dá. E aí, nesse caminho, eu topei com o feminismo negro e acabei descobrindo que, basicamente, a construção que a gente conhece, né. A narrativa que a gente conhece da Luísa Maim é uma narrativa que foi muito consolidada e divulgada pelas feministas negras ali na década de 80. Então, isso me interessou bastante e foi aí que eu conheci o feminismo negro. Até esse momento, eu ainda não conhecia essa vertente. Eu ainda não tinha ouvido falar de um segmento específico de mulheres negras dentro do feminismo. Então, achei... Ali, eu não foquei tanto nessa questão, né, ali no mestrado. Embora eu já tenha abordado um tanto, porque foi necessário, já que uma parte, né, do trabalho acabou se relacionando diretamente com a maneira como elas construíram essa figura. Então, ali já abordei um tanto de feminismo negro. Mas aí, a partir dessa descoberta do feminismo negro naquele momento, e isso foi lá pelos idos de 2009, 2010, a gente não tinha esse feminismo negro bombando, né, internet, rede social, que agora a gente tem um contato muito mais cotidiano e mais frequente, né, com o feminismo negro nas redes sociais, na mídia. E isso não era algo que estava acontecendo ali naquele momento, quando eu estava fazendo mestrado. Então, para mim, foi tudo conhecer e tudo novidade. E aí, arrastei, então, eu fiquei muito interessada no assunto e arrastei o assunto feminismo negro comigo. Fui estudar mais, respeito, fui me dedicar mais a entender do que se tratava. E aí, a gente chega num momento, redes sociais, onde, né, ali, 2015, a gente tem uma explosão, né, de, ali, um pouco antes até, 2013, mas 2015, acho que é o momento em que bomba mesmo, assim, né, a gente tem, a gente vê crescer e tomar proporções, assim, impressionantes. O feminismo nas redes sociais e o feminismo negro está aí também, circulando nas redes sociais, produzindo, se colocando. E aí, eu fui acompanhando esse processo, inicialmente, bastante, ali com as blogueiras negras. Então, não sei também se vocês já ouviram falar, se conhecem, mas se não conhecem, deem uma fuçada depois. Então, o blogueiras negras é um coletivo, né, um blog coletivo, onde muitas mulheres negras que se intitulam feministas escrevem ali. Já foi um blog muito mais movimentado, e até porque, né, a gente tem uma fase na internet, onde as coisas aconteciam mais nos blogs, e isso migrou hoje mais para as redes sociais. Então, hoje as coisas acontecem mais no Twitter, mais no Facebook, mais no Instagram, mas a gente teve um determinado momento, né, das redes sociais, da internet, onde as coisas aconteciam mais nos blogs. E aí, o blogueiro foi muito mais ativo em um determinado momento, Então, a gente teve uma fase aí do blog em que essas mulheres produziam um texto inédito, todos os dias, todos os dias, saía um texto novo de uma dessas mulheres, e aí foram mais de 300 mulheres que escreveram ali no blog. E eu fui acompanhando essa dinâmica ali, e achei que valia muito a pena levar a questão das blogueiras negras para o doutorado. E aí, a internet é dinâmica, né, super dinâmica. Enquanto eu estou ali fazendo doutorado, quatro anos de doutorado, então, enquanto estou nesse processo aí de quatro anos, eu vi essa cena mudar, e sair o foco dos blogs e passar para as redes sociais. E aí, nas redes sociais, fico muito mais ativo, o debate estava muito quente, e aí eu acabei mudando um tanto a proposta da minha pesquisa de doutorado. E fiquei com a pesquisa, então, mais focada na maneira como essas mulheres negras feministas estão circulando e atuando nas redes sociais, certo? Gente, como eu disse, a qualquer momento vocês podem me parar e questionar, perguntar e tal, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação, eu tenho um PowerPoint para compartilhar, e daí a gente, e daí se vocês quiserem, pode chamar, e vamos conversando. Deixa eu achar aqui a minha guia para compartilhar. Peraí. Peraí. Estão vendo? Peraí. Foi. Vou colocar ainda ela cheia, né? Pronto. A única questão é que agora eu não vejo ninguém, deixa eu ver, peraí. Se eu deixar assim... Não, não vai dar certo. Se eu deixar assim, vocês conseguem ver? Não, né? Não vai dar certo. Tá, não, eu vou colocar em tela cheia mesmo. É que aí eu não vou conseguir ver vocês, mas tudo bem. Vou colocar ainda ela cheia. Ah, sim. Assim vocês conseguem ver direitinho? É horrível porque eu não consigo ver nada, nem o chat. Eu só consigo ver a minha tela. Dá pra ver. Deixa eu compartilhar. Oi? Dá pra ver. Dá pra ver. Ah, queria deixar desse jeito aqui. Se eu fizer assim, tá bom? Vocês conseguem ver cada um dos slides? Conseguem ver que eu tô passando? Sim. Dá pra ver. Tá. Então, eu vou tentar sim. Porque tá me dando agonia. Eu não consigo... Eu só consigo ver o meu slide. Me dá uma aflição. Bom, enfim. Então, vamos lá. Então, gente, o processo do feminismo negro, eu vou falar especificamente do feminismo negro, mas eu acho que uma coisa que é importante de se entender é que o feminismo negro não corresponde a todo o movimento de mulheres negras. O feminismo negro tá muito em evidência agora, e o fato dele estar muito em evidência faz com que as pessoas acabem acreditando que basicamente tudo o que é movimento de mulheres negras é feminismo negro. Mas não é. Então, a gente tem um movimento de mulheres negras acontecendo de várias formas, acontecendo em várias instâncias, né? Acontecendo em várias territorialidades diferentes, acontecendo seja por uma via mais acadêmica, que inclusive é algo que normalmente se diz a respeito do feminismo negro, né? Que ele é muito academicista, então, seja o movimento de mulheres negras tá acontecendo, seja por uma via um pouco mais acadêmica, mas ele também tá acontecendo por outros caminhos, né? É de... a partir... o movimento de mulheres negras, né? Tá acontecendo também por outros caminhos, a partir de outras lógicas de funcionamento. Então, uma coisa não precisa excluir a outra. Então, tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo, e tudo isso é importante pra emancipação das mulheres negras. Aqui, só pra dar alguns exemplos, então... e também isso dentro de uma determinada... Não fica restrito, no movimento de mulheres negras, a uma determinada temporalidade, né? Então, tem... eu também já ouvi bastante de várias pessoas que... Ah, o feminismo negro é uma coisa nova, é uma novidade, é uma coisa que é recente, é de agora. E também não é, né? É um movimento que antecede muito a esse momento que a gente tá vivendo, né? Que é esse momento de redes sociais e tudo mais. Então, inclusive, antecede... Em termos de movimento de mulheres negras, antecede, inclusive, a geração Lélia Gonzalez, ali da década de 70, 80 e tal. Então, a gente tem... Como o feminismo negro no Brasil, a gente já tem mais de 40 anos de mobilização. Agora, com o movimento de mulheres negras no Brasil, a gente tem um período que antecede muito mais a esses 40 anos, né? Então, a gente tem, como movimento de mulheres negras, como ação de mulheres negras, a gente pode voltar aí, lá pro século XIX, onde a gente já vai observar mobilizações, né? A gente já vai notar a ação de mulheres negras, dá pra voltar até um tanto mais, né? A gente vai ver a ação de mulheres negras acontecendo. Agora, do ponto de vista da história, né? E aí, eu sou uma historiadora, então, eu fico sempre lidando com esses limites da história, a gente tem algumas dificuldades em voltar muito antes do XIX. Por isso que eu falo aí, do século XIX pra cá, a gente já vê mobilizações. Algumas pessoas vão dizer, não, a gente tem mobilizações desde que as mulheres negras aportaram no Brasil, lá no século XVI. Mil quinhentos é uma coisa. Eu não discordo disso, não vou dizer pra vocês que não existia, mas eu vou dizer pra vocês que, do ponto de vista da historiadora que vos fala, a gente tem uma grande dificuldade, que é, o historiador lida com documento, né? E a gente não tem documento, então, a gente não consegue observar a mobilização de mulheres negras acontecendo muito antes do século XIX na história do Brasil. A gente tem até algumas, uma ou outra informação que nos chega, por exemplo, a respeito de figuras como a Dandara, mas que a gente sabe que também são informações que chegam a partir muito de uma tradição, de moralidade. E que, quando a gente está falando sobre a história da população negra, isso é algo importante que precisa ser levado em conta, né? Que muito da história da população negra, da população indígena, não tem necessariamente um registro histórico, e a gente precisa se amparar bastante em registros da oralidade. Mas a questão é isso, a gente tem uma grande dificuldade em encontrar informações, né? Sobre o que faziam, o que faziam mulheres negras antes do século XIX. Aí, do XIX pra cá, a gente já encontra muito mais dados, a gente já encontra, ainda é muito pouco, tá? Muito pouco. Mas a gente consegue encontrar mais informações, a gente tem mais dados que corroboram e possibilitam a gente entender o que estava acontecendo. Então, assim, pra deixar alguns exemplos de mobilização de mulheres negras, eu coloquei aí, por exemplo, pra vocês, o caso das ganhadeiras, né? Ou as vendedeiras, ou quituteiras, né? Também eram referenciadas dessa forma, né? Que eram aquelas mulheres negras escravizadas, ou libertas, que circulavam vendendo todo tipo de coisa, né? Nas ruas de cidades como o Rio de Janeiro, Salvador, em São Paulo. A gente tem as mulheres de santo, como no caso das Elorixás, a gente tem as quilombolas, a gente tem as domésticas. A gente tem as mulheres do movimento de moradia, porque, inclusive, né? O grande parte do movimento de moradia é composto de mulheres e mulheres negras, né? As mulheres negras são a maioria dentro desse contingente. A gente tem essas mulheres no enfrentamento à violência, né? O movimento de mães negras, a gente tem essas mulheres negras lésbicas, periféricas, amazônidas. A gente tem, também, mais recentemente, o mulherismo africano e a gente tem o feminismo negro. Então, são muitas as possibilidades de organização, de mobilização de mulheres negras, as quais a gente pode se referir, só pra gente perceber que isso não tá tudo encerrado, né? Restrito ao feminismo negro. Um exemplo que eu trouxe aqui pra vocês, talvez vocês já conheçam, é a Laudelina de Campos Melo. Gosto de trazer a Laudelina porque é uma figura fantástica, teve uma atuação fantástica e que pouca gente fala a respeito dela, né? Então, a Laudelina foi uma mulher negra que viveu aí ao longo de quase todo o século XX. Opa, peraí. Viveu aí ao longo de quase todo o século XX. Ela atravessou o século de 1904 até 1991. Foi doméstica. E mais do que ser doméstica, ela foi uma mulher que se engajou muito na luta pelos direitos das domésticas, né? Então, ela fundou, foi uma das fundadoras da primeira associação de empregadas domésticas em Santos, lá em 1936. Então, na década de 30, ela participou de partidos políticos, né? Então, ela foi filiada ao Partido Comunista, ao MTB, ao PT. Ela chegou a flertar um pouco com a Frente Negra Brasileira, mas acabou não se entendendo muito bem com a maneira como a Frente Negra Brasileira lidava com as questões. E ela foi muito atuante ali na sua comunidade, né? Então, ela organizava vários para arrecadação de fundos para entidades negras e para associação de empregadas domésticas. Mas era super comum, foi muito comum na década de 30, que as mulheres negras organizassem esses bailes e rifas para arrecadação de fundos para as entidades negras e também para auxiliar as pessoas da comunidade. Na Frente Negra Brasileira, por exemplo, as mulheres eram responsáveis por fazer essa arrecadação de dinheiro que possibilitava a compra de material escolar, por exemplo, para crianças, né? A organização de cursos profissionalizantes, enfim. Então, elas tinham um trabalho bastante atuante. E a Laudelina tinha um posicionamento que eu acho muito interessante e bastante atual. Ela era muito crítica à ausência do debate racial nos partidos políticos, né? A razão pela qual ela foi meio, ela ia, foi passando por esses partidos e também foi se desligando desses partidos. Então, uma fala interessante que ela fez aí numa entrevista, ela disse que o negro ainda não se conscientizou, né? O negro não pôs na cabeça que ele tem que se unir e criar um partido. Ela pensava nessa possibilidade de que a população negra, ela acreditava, na verdade, que essa seria a única forma que a população negra, de fato, conseguiria disputar as eleições de maneira mais decente, né? Que é a partir da criação de um partido próprio. E isso é muito interessante, eu falo que é muito atual, a gente percebe a atualidade dessa percepção da Laudelina nas denúncias, por exemplo, que a gente tem visto, para quem tem acompanhado um pouco da cena eleitoral de pessoas negras, a gente tem visto as denúncias que candidatos negros fazem a respeito dos seus partidos. Então, a falta de atenção, de distribuição de verba para fazer campanha, muitas dificuldades em conseguir fazer com que uma campanha aconteça, com que uma eleição de uma pessoa negra aconteça, né? Além das denúncias dos candidatos, a gente também tem estudos. A exemplo do estudo do Osmar Teixeira Gaspar, que fez uma análise, né, a tese de doutorado dele, foi a respeito da condição de pessoas negras dentro do sistema eleitoral. E ele observa isso agora, né, então, ele defendeu em 2017, muito tempo depois aí da morte da Laudelina e muito tempo depois de ela ter dado essa entrevista, ele vai dizer que os partidos não dão, ele chega a essa conclusão, né, que os partidos não fazem nenhum tipo de esforço para engajar pessoas negras, né, para colocar essas pessoas negras como candidatos viáveis de eleição. E aí a gente tem uma sub-representação abissal na política brasileira, né, com uma ausência gigantesca de pessoas negras, quando a gente tem mais da metade da população de pessoas negras, mas que não estão dentro dos parlamentos colaborando para pensar as políticas que impactam as nossas vidas, né, cotidianamente. Então, só para dar um exemplo aí de Laudelina, que, como eu falei, é uma pessoa que eu acho muito interessante, então, a gente parte para falar um pouquinho a respeito da maneira como o feminismo negro se organiza no Brasil, o que ele propõe, e aí eu vou falar do feminismo negro especificamente, então, aí a partir da década de 70 para cá, né, para quem tiver interesse e quiser saber um pouco mais sobre a organização de mulheres negras antes desse período, eu abordo um pouco isso lá na tese, que está disponível, fácil de pegar, então eu abordo ali desde a década de 30, mais ou menos, até a década de 70, esses processos de mobilização de mulheres negras em várias esferas, e aí, da década de 70 para cá, já o feminismo negro propriamente dito. Então, no que diz respeito ao feminismo negro brasileiro, existe uma tradição intelectual importante de mulheres negras, que surge ali nas décadas de 70 e 80, a gente tem nomes que surgem ali e que ainda são grandes referências para a gente hoje, como é o exemplo da Elia Gonzalez, da Beatriz Nascimento, da Sueli Carneiro, né, da falecida Luisa Barros, que foi, inclusive, ministra da CEPIR, e é uma produção intelectual que, embora abundante e muito importante, a gente realmente quase não conhece no Brasil, né, então a gente tem uma mobilização muito recente, né, desses feministas negras jovens, revisitando esses textos, revisitando todo esse material, e buscando popularizar, colocar na pauta de debate a leitura desses materiais. Ainda assim, a gente percebe que esse esforço tem ficado restrito ainda a alguns nomes, e a gente tem uma produção mais ampla do que isso. Opa, passei sem querer. Eu falo muito com as mãos, gente, então, às vezes, eu acabo batendo nas teclas aqui, mas eu estou atenta. Então, a gente ainda, como eu estava dizendo, esse esforço, né, de popularização, de difusão desse conhecimento, dessa produção das intelectuais negras ali, na década de 78, ainda está bastante restrito a alguns nomes, né, como é o caso da Lélia, da Beatriz e da Sueli, que tem sido Lélia e Beatriz que já nos deixaram, né, Sueli está viva ainda, mas são os nomes que são mais conhecidos, que são mais divulgados, né, cujos trabalhos estão chegando mais facilmente na gente, mesmo assim, com muito atraso, com lentidão, né, e, enfim, com todas essas, todas as questões, todas as dificuldades que a gente percebe que em muitos aspectos são do cenário editorial. Então, por exemplo, a gente conseguiu, a gente tem visto uma popularização muito maior e muito mais intensa de pensadoras norte-americanas do que de pensadoras brasileiras, né, então, especialmente as grandes editoras têm mais apreço pela edição, pelas novas edições, né, pela publicação dos textos dessas pensadoras norte-americanas do que de brasileiras, né, que acabaram, edições que acabaram acontecendo com algum atraso, então, por exemplo, um trabalho que saiu completo da Lélia Gonzales, acho que foi ano passado, que saiu uma compilação, assim, robusta, bem tratada, não é, bem cuidada, de uma grande editora, da Lélia saiu ano passado, só que antes disso a gente já tinha vários livros publicados aqui, de Angela Davis, de Patricio Collins, e eu não tô falando mal delas, tá, gente, adoro, são pensadoras super importantes, a gente precisa mesmo conhecer, mas eu tô falando nesse sentido, de que a gente tem grandes pensadoras no cenário brasileiro, e que, infelizmente, acabam ficando meio deixadas de lado, né, dentro dessa realidade em que o que veio de fora acaba sendo mais interessante para um determinado nicho editorial. Então, assim, a gente tem ali o que que acontece na década de 70 que faz com que o feminismo negro acabe dando suas caras no Brasil, acabe surgindo por aqui. A gente tem um cenário onde a gente tá saindo da ditadura militar, né, então, durante todo esse processo de ditadura militar, os movimentos sociais acabaram ficando relegados a clandestinidade, né, então, o próprio movimento negro desapareceu, um pouco de cena, e movimento de mulheres também, então, tudo foi meio que desarticulado, e aí, na década de 70, no momento que começa a acontecer a abertura política no Brasil, esses movimentos também passam a se reorganizar. Opa, o que aconteceu aqui? Sair. Então, esses movimentos, eles começam, então, ali na década de 70 a se reorganizar, e aí se reorganiza movimento, tanto o movimento negro, quanto o movimento de mulheres, enfim, vários outros movimentos de trabalhadores, tudo que é segmento de movimento social começa a se rearticular ali no processo de abertura, de abertura política, até porque tem, logo ali na frente, vai acontecer um processo super importante do qual esses grupos queriam muito fazer parte, que era o processo de elaboração de uma nova constituição. Então, a gente tem aí, no final da década de 70, o surgimento do MNU, o movimento negro unificado, as feministas também se rearticulam, especialmente, ou no caso do feminismo, a gente tem ainda um outro dado. Isso acontece um pouco no movimento negro, mas acho que especialmente no feminismo isso tem um impacto importante, que é o fato de que muitas mulheres que tinham ficar, e ido para fora do Brasil, seja porque foram exiladas, ou porque decidiram sair, considerando o cenário que a gente está vivenciando, tiveram contato com movimentos feministas fora do Brasil, na Europa, especialmente. Então, essas feministas voltam muito renovadas, com um outro arcabouço de conhecimento, que é quando elas chegam aqui no Brasil, elas vão apresentar, vão colocar aqui para as mulheres que estavam por aqui e se reorganizando, né, nesse processo de retomada dos movimentos sociais aí, na década de 70. Então, a gente tem um engajamento político de mulheres negras em movimentos sociais, na resistência ao regime ditatorial, que gerou essa necessidade de articulação de forma autônoma. uma coisa importante é que, durante esse período em que, de ditadura militar, que os movimentos sociais ficaram muito, como eu disse para vocês, desarticulados, alguns praticamente desapareceram, praticamente o único movimento social que conseguiu existir, assim, com alguma, com alguma importância, com algum impacto, foi um movimento pela caristia. o custo de vida, que foi, que foi basicamente protagonizado por mulheres, mulheres periféricas, que tinham, estavam lidando ali com a alta inflação, então, quem é mais velho aqui, que se lembra desse momento na história do Brasil, que a gente está, a gente parece estar vivendo de novo, que é uma inflação descontrolada, onde o aumento das coisas acontecia o tempo todo, isso tornava a vida muito complicada, porque tudo era caro, alimento era caro, morar era caro, a água era cara, a luz era cara, enfim, tudo muito complicado, fez surgir essa articulação, que era um movimento de, pela, normalmente do custo de vida, da caristia, agora eu não lembro o nome certinho, mas que é uma, que foi uma mobilização que, inclusive, fez com que as feministas de classe média acabassem, eu acho que um movimento meio que inédito, acho que nunca tinha acontecido e nem sei se voltou a acontecer, honestamente, agora, pensando aqui, mas que fez com que, por exemplo, as feministas de classe média fossem, já que elas não podiam se organizar dentro das lógicas do movimento feminista, elas se voltaram para esses movimentos, migraram para as periferias, para se unir a esses movimentos de caristia, de custo de vida, e, porque ali era a forma como, que era possível existir, né, esse movimento de caristia não era um movimento que era entendido pelo Estado brasileiro ditatorial como um movimento a ser perseguido, né, assim como os outros movimentos sociais e tudo mais, era entendido como uma situação cotidiana, né, de dificuldades cotidianas que as pessoas estavam se organizando e elas levavam essas demandas para os governantes, né, então, se reuniu ali, elaboravam cartas com as demandas que elas tinham e isso era apresentado para as autoridades, para que elas, enfim, pensassem alternativas ali para melhorar a situação de vida das pessoas, então, tem uma, uma forma de mobilização que acabou agregando mulheres durante a ditadura militar, né, então, e essas, e essas mulheres, esse momento de organização aí, ele acaba colaborando muito para gestar a reorganização do movimento feminista e do feminista negro depois, né, mais tarde, ali na década de 70. Então, a gente tem na, no final da década de 70, o surgimento do que a gente, do que ficou conhecido como os coletivos de mulheres negras. Então, os coletivos de mulheres negras, eles surgem a partir de uma, de uma necessidade mesmo, que se vai, que se vai fazer a respeito das demandas das mulheres negras especificamente. Então, a gente tem um momento em que o MNU, por exemplo, surge, aqui em São Paulo, em 1978, que isso acontece. A Lélia Gonzales, inclusive, estava, fazia parte do MNU, foi parte fundadora, né, do MNU, e, pela primeira vez, um segmento do movimento negro já começava, já era fundado, pensando também em questões sobre as mulheres negras. parece que, assim, é algum avanço? Foi algum avanço? Foi algum avanço. Mas, muito, muito distante daquilo que precisava ser. Então, foi algum avanço pensando organizações de movimento negro anteriores, né, mas, não era um avanço que foi o suficiente para atender as necessidades e as demandas das mulheres negras ali, naquele momento. Então, por exemplo, uma das, as mulheres negras que vivenciaram esse processo relataram muitas situações onde elas foram boicotadas. Então, por exemplo, reuniões que eram, reuniões delas, né, que eram desmarcadas sem prévio aviso, elas chegavam e nos locais onde iam acontecer se as reuniões encontravam salas trancadas e ninguém sabia onde estava a chave, né, então, assim, e não que tenha sido algo aleatório, mas algo que era feito para impedir a organização, né, a reunião dessas mulheres porque havia um entendimento de que era prejudicial a organização dessas mulheres, né, era prejudicial, ter uma, aquilo que era entendido como uma outra, como uma segmentação dentro do movimento, então, essas mulheres acabaram em muitos momentos sendo acusadas, por exemplo, de dividir a luta. Curiosamente, não é algo que ficou tão no passado assim, né, então, é algo que, por exemplo, a gente tem visto com alguma frequência, especialmente quem está circulando aí nas redes e vendo o que está acontecendo, ou mesmo quem está estudando o assunto, tem visto com alguma frequência um embate, né, que tem acontecido entre feministas negras e mulheristas, por exemplo, que tem acontecido entre feministas negras e homens negros pan-africanistas, porque existe, circula entre esses grupos algumas concepções de que as mulheres negras, as feministas negras, elas seriam divisionistas, mas elas seriam constituiriam um certo perigo para os homens negros, porque elas defendem pautas que por vezes são entendidas como pautas de confronto aos homens negros, né, como por exemplo quando as mulheres negras estão ali dentro desse debate do feminismo falando sobre as questões relacionadas à misoginia, ao machismo, ao patriarcado, existe uma compreensão de que há uma inimizade, de que há um certo risco para a integridade masculina negra, as mulheres negras estarem pautando determinadas discussões, as feministas negras estarão pautando determinados debates. Enfim, mas isso é só para contextualizar um pouco o fato de que esse tipo de acusação que essas mulheres receberam na década de 70 não é tão, não ficou no passado, não é uma coisa tão longínqua, elas persistem, inclusive, até falando aqui com vocês agora me lembrei de uma coisa que tem um movimento que organizado por homens negros que organiza eventos para alertar a população negra sobre os perigos do feminismo negro e que são hostis assim aos feministas negras especificamente. Então, assim, tem muito embate, a coisa não está totalmente resolvida, ainda tem muitas questões que estão postas para essa questão que persistem, que surgem ali na década de 70, nesse momento de formação dos coletivos, mas que persistem. Bom, até aqui tudo bem, gente? Alguma dúvida? Posso seguir? Então, vou seguindo. Bom, então, a gente tem, claro, quando eu falo sobre essas questões e esses embates, eles não aconteceram só com os homens do movimento negro, eles aconteceram também com as mulheres, com as feministas, com as feministas brancas. Então, coloquei aqui como um trechinho que é o atítulo de exemplo, o primeiro encontro nacional feminista organizado pelo Centro da Mulher Brasileira, em 8 de março de 79, no Rio de Janeiro, Lélia Gonzalez tinha assento à mesa de discussões, mas já falava especificamente da realidade das mulheres negras no Brasil. Houve muito confronto entre as feministas brancas, bom, ainda há, né, gente, mas enfim, falando desse momento de razões para o surgimento do feminismo negro, né, mas assim, houve muito confronto com as mulheres, com as feministas brancas, neste momento aí da década de 70, também, porque as as mulheres negras participavam dos encontros feministas, e aí nos encontros feministas elas também lidavam com boicote, elas também lidavam com as tentativas de desarticulação, né, das suas mobilizações, da necessidade que elas tinham de pautar, né, as suas demandas, e isso colaborou para que as mulheres negras entendessem, né, interpretassem a necessidade de que elas precisavam sair da, se desligar um tanto ali do feminismo branco e do movimento negro, e aí quando eu digo se desligar um tanto, eu não estou dizendo que elas abandonam os dois movimentos, porque elas não fazem isso, elas continuam frequentando os dois movimentos, mas elas chegam à conclusão que é fundamental que elas consigam ter uma articulação própria para lidar com demandas, com questões que eram muito específicas da realidade delas e que não eram demandas que não estavam sendo atendidas nem pelo movimento negro e nem pelo movimento feminista. Então, por exemplo, o movimento feminista no Brasil basicamente era composto naquele momento por mulheres intelectualizadas, mulheres de classe média, que pregavam ali o pressuposto dessa igualdade universal entre mulheres, então, essa lógica da igualdade universal entre mulheres, que inclusive persiste ainda em partes do movimento, não cabia para as mulheres negras, como colocar mulheres brancas intelectualizadas de classe média dentro do mesmo escopo de mulheres negras, mulheres periféricas, enfim, não fazia menor sentido, eram realidades muito distintas, então, em alguns aspectos, essas realidades, elas convergiam, mas elas divergiam em muitas outras, e o ponto onde elas divergiam era onde o movimento feminista não acatava aquilo que as mulheres negras traziam, então, a gente tem, eu vou passar um pouco aqui, meio que rapidinho, mas, porque senão não dá tempo da gente conversar, então, assim, mas, por exemplo, uma das questões que gerava muito conflito era o fato de que as mulheres negras falavam que os avanços que as mulheres brancas tinham obtido, por exemplo, no mercado de trabalho ou no universo acadêmico, tinha uma relação direta com o trabalho precarizado da mão de obra de mulheres negras, né, então, se, isso era um negócio que, né, era botar fogo no, no, na reunião, no encontro, no evento, quando esse tipo de conversa, esse tipo de debate aparecia, né, e, claro, o, o, trazer para a pauta de discussão o fato de que democracia racial, que, que, hoje, eu acho que já, a gente já tem, já se avançou muito nessa questão, né, de se, eu não estou dizendo que a gente conseguiu erradicar completamente a lógica da democracia racial, tá, porque eu acho que não, a gente não erradicou completamente essa lógica da democracia racial, acho que boa parte, acho que muita gente ainda acredita nisso, mas, acho que a gente já avançou muito nessa, nesse debate, né, nos últimos anos, só que ali na década de 70, era, como eu vou dizer, assim, era, era um pensamento muito consolidado entre as pessoas, né, as pessoas não negras, muito consolidado de que existia uma democracia racial no Brasil, né, era aquilo que se entendia para dentro e era também aquilo que se vendia para fora, né, de que o Brasil era um paraíso racial, sem conflito, e tudo mais, e aí, isso era pautado dentro do debate, né, dos encontros feministas, né, pelas mulheres negras, e aí a gente, enfim, a gente, os atritos aconteciam, os atritos aconteciam demais, assim, né, então, a gente tem, por conta disso tudo, a formação desses coletivos, então, definição aí dos coletivos de mulheres negras, segundo a Raquel Barreto, que é uma estudiosa também de feminismo negro, então, ela diz que o coletivo se estruturava com trabalho político baseado nos campos de atuação das suas militantes, as quais eram ligadas às associações de moradores, um movimento com muita expressão na época, atuavam lá as que estavam ligadas a outros campos e atuavam em outros espaços, as atividades eram definidas como frente de trabalho, onde cada um se desenvolvia, onde se sentia mais preparado e livre. Então, essas mulheres, elas estavam, como eu disse para vocês, em várias frentes de atuação, então, elas estavam no movimento negro, elas estavam no movimento feminista, elas estavam nos movimentos de luta por moradia, elas estavam nas associações de bairro, de moradores de bairro, elas estavam em inúmeras frentes, circulando em inúmeras frentes. E ali no início da década de 80, mais ou menos, é quando também a gente tem, até por força dessa mobilização que está acontecendo na década de 70, a gente tem a entrada, assim, de uma primeira leva significativa de pessoas negras no ensino superior, então, a gente vai ter, é daí que surgem muitas dessas figuras, né, das quais a gente menciona hoje como referências do feminismo, do feminismo negro de primeira geração, que é Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento, Neumannino Gomes, Luisa Bairros, então, a gente tem um corpo, né, um conjunto de mulheres negras ativistas nesse momento que ingressam ali no início da década de 80, mais ou menos, no ensino superior, e que vão também provocar mudanças, no sentido de que elas vão se apropriar desses conhecimentos acadêmicos para propor novas possibilidades de pensar, construção de conhecimento, né, de interpretar a realidade brasileira, na realidade das pessoas negras no Brasil, então, o feminismo negro desde o seu nascimento, ali nos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, ele tem uma relação muito intrínseca mesmo com o universo acadêmico, né, porque esse universo acadêmico alimenta, né, o pensamento do feminismo negro, das feministas negras, e elas produzem a partir daí também, e a gente tem esse tipo de movimento acontecendo, e a gente vai perceber, eu vou falar disso um pouco mais para frente, a relação, por exemplo, que a gente tem com este momento que a gente está vivendo, né, do feminismo negro nas redes sociais, a gente vai perceber o quanto ele é impactado, né, e a relação que ele tem com o universo acadêmico, né, com esse momento de movimento acadêmico, mas, então, assim, a gente, quando esse feminismo negro está se organizando ali, ele começa a se organizar pelos coletivos de mulheres negras no final da década de 70, ao longo dos anos 80, os coletivos explodem no país todo, então tem muito coletivo que surge para todo canto neste país, e essas mulheres se reúnem num primeiro encontro nacional de mulheres negras em 1988, lá no Rio de Janeiro, e esse momento é um momento importante, porque ele é entendido como um momento de consolidação mesmo do movimento, sabe, do feminismo negro, porque ali, uma série de coisas são conversadas, são alinhadas, né, são consolidadas, então, quando essas mulheres decidem se reunir ali no encontro, nossa, elas foram bombardeadas por todos os lados de críticas e desconfianças, né, a ponto delas decidirem fazer um boletim, né, uma nota num boletim, declarando o que, quais eram as intenções delas e que elas não estavam, não estavam interessadas em provocar nenhum tipo de racha, então, olha aqui, gostaríamos de deixar claro que não é nossa intenção provocar um racha nos movimentos sociais, como alguns nos acusam, nosso objetivo é que nós, mulheres negras, comecemos a criar nossos próprios referenciais, deixando de olhar o mundo pela ótica do homem, tanto o negro quanto o branco ou da mulher branca. Então, assim, essa necessidade de ficar se defendendo, né, naquele momento e persiste ainda hoje, de ter que ficar se explicando o tempo todo para dizer, olha, a gente não está aqui para ficar, para criar racha, para, enfim, para a gente estar tentando trazer demandas reais, concretas, que são muito específicas da nossa realidade. Então, elas desenvolveram muitas linhas aí de atuação, através de fóruns, de conferências, de encontros, de boletins, de revistas, jornais, e mais recentemente, na internet, nos sites, nos blogs, nas redes sociais. A década de 80 foi um período, assim, fantástico para o feminismo. Isso por quê? Porque a ONU declarou em 85 a década internacional das mulheres, né, e não só declarou, como financiou. então, esse foi um período em que as mulheres, as feministas, receberam dinheiro para ir para as conferências internacionais, eram patrocinadas para ir para os encontros, para as conferências, para uma série de lugares, mundo afora, onde foi possível para essas mulheres, né, ampliar suas redes, né, ampliar conhecimentos, trocar conhecimentos, se fortalecer. Então, foi um período de grande fortalecimento. Esse movimento aí dos anos 80 tem um impacto profundo mesmo na história dos feminismos aqui no Brasil, porque ele possibilita realmente que aí, nos anos 90, a gente tenha uma forte consolidação e popularização do feminismo. e aí dos feminismos, né, não só do feminismo hegemônico, branco e tal, mas do feminismo negro também. Então, aí a gente vai ter a partir dos anos 90 uma popularização grande do feminismo, ele vai crescendo no Brasil, vai ganhando novas proporções. Os anos 90 foram os anos em que surgiram muitas ONGs, né, fazendo todo tipo de trabalho social e aí tem muitas ONGs feministas também. e em 1995 tem uma conferência internacional da mulher na China, onde uma das coisas que se entende como prioridade ali, né, foi feita uma carta de intenções e de prioridades, né, daquilo que os movimentos precisavam assumir, encampar, levar adiante, e uma das coisas que foi definida como importante nesse momento foi exatamente colaborar para a inserção das mulheres nas tecnologias, né, então a gente é um momento de expansão, né, do acesso à internet, às tecnologias, e ali naquele momento se faz, né, se compreende isso e se faz também esse esforço de que os movimentos entendam e caminhem com isso. Em 95, no Brasil, a gente tem, tá acontecendo aqui a marcha, né, marcha por zumbi, então a gente tem uma mobilização nacional muito grande acontecendo neste momento, de construção, não de construção, mas de difusão das discussões raciais, e o debate estava muito quente nesse momento, começa também aí a partir do final dos anos 90, uma organização para a conferência de Durban, então a conferência de Durban lá em 2001, e essa preparação para a conferência de Durban é muito importante para os feminismos negros no Brasil, porque as feministas negras decidem aí neste momento que elas precisam investir muito fortemente nessas preparações para a conferência de Durban, porque elas entendiam que aquilo que ficasse definido em Durban em 2001 seria super importante para pautar discussão racial e de mulheres negras aqui no Brasil, então tem toda uma articulação que acontece nesses coletivos, então já os coletivos feministas negros se organizam, fazem encontros regionais para decidir questões que eram importantes para ser levadas em Durban, depois isso ia para encontros nacionais, até se definiu uma agenda que iria para Durban, e de fato foi um contingente grande e importante de mulheres negras para Durban, a Edna Roland, feminista negra e tal, foi a relatora da conferência de Durban, então assim, tem um conjunto de aspectos muito significativos nesse momento e de fato o governo brasileiro assume naquele momento, ainda com o Fernando Henrique, assume o compromisso de levar adiante aquilo que foi acordado em Durban, então isso foi algo inédito na história, na nossa história e foi muito importante. E aí a gente tem como sequência disso, isso foi 2001, 2003, Lula se elege e ele cria a CEPIR e ele incorpora e a gente vai ver na CEPIR no pouco tempo de existência dela, coitada da CEPIR, mas no pouco tempo de existência da CEPIR até 2015, se não me engano, a maior parte dos ministros da CEPIR que ocupou esse cargo foram feministas negras, feministas negras que se constituíram em todo esse cenário que eu estou contando aqui para vocês, então a gente vai ver lá a Matilde Ribeiro, a Nilma Lino Gomes, a Luísa Barros, então assim, é algo de de grande envergadura observar a maneira como as mulheres negras vão se organizando, se constituem no feminismo negro, elas chegam a ocupar os ministérios, a maneira como elas conseguem levar aí adiante uma série de discussões, então a gente tem uma série de questões de conquistas importantes nesse intervalo de tempo que eu mencionei para vocês aí, a CEPIR existiu e que a gente tinha ali essas feministas negras, né, ocupando esses espaços e também é uma forma importante da gente, uma exemplificação importante para a gente entender que existe, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, de que existe um compromisso muito grande das feministas negras com a coletividade negra, né, porque há um entendimento de que as feministas negras estão ocupadas especificamente com a questão das mulheres negras, ignorando várias pautas da coletividade, como, por exemplo, o genocídio da juventude negra e o encarceramento em massa, e nada disso é real, nada disso é verdade. O feminismo negro tem pautas muito mais amplas e que dão conta da coletividade, né, hoje, inclusive, as mulheres negras, as feministas negras são a linha de frente, assim, né, estão encampando, encabeçando as ações do movimento negro no Brasil. Bom, eu vou passar um pouco, gente, porque, assim, se deixar, eu vou ficar a vida inteira aqui falando, a gente não tem esse tempo todo, eu já estou vendo aqui que já são oito e cinco, e senão vai ficar difícil. A Lê levantou a mão, pode perguntar. Não é só uma contribuição mesmo, que eu faço parte também do movimento negro em Santarém e do movimento de mulheres negras, né, porque esse recorte é preciso fazer dentro do movimento para que as nossas pautas sejam ouvidas. e para além, né, dessa, da questão da mulher, de questão de ser mulher negra, a gente aqui, enquanto movimento, na eleição passada, fomos para o enfrentamento político e fizemos um mandato coletivo, onde tinha uma mulher negra, mulher quilombola e indígena. e eu fui candidata, eu fiz parte desse mandato e não tinha noção nem que caminho eu estava seguindo, mas eu entendia que eu precisava ir para o fronte, eu precisava de alguma forma, né, ocupar esse lugar por conta de todo o retrocesso que estava acontecendo na vida da gente. E aceitei esse desafio e a importância do feminismo negro na minha vida e na vida das meninas que estão com a gente aqui na luta também. Para uma primeira candidatura de mulheres sendo que Santarém é uma cidade de agronegócio, uma cidade de expansão da soja, uma cidade praticamente de gaúcho, né, por conta dessa invasão da soja por aqui e eles estão na Câmara também, né, então foi um enfrentamento com a nossa candidatura a gente conseguiu tirar alguns da linha, né, muitos não entraram por conta da nossa candidatura. Fomos atacadas de várias formas, né, mas a o que mais chamava atenção é a questão do racismo mesmo, da questão da cor da pele, como é que vão deixar essas mulheres desse jeito, desse tipo, ocupar esse lugar na Câmara e tal. E nós levamos 882 votos. Como o partido é pequeno aqui em Santarém, que é o PSOL, a gente não conseguiu o coeficiente para entrar, mas nós ficamos, nós fomos a segunda candidatura mais votada dentro do partido aqui, ultrapassando candidatos que já vinham aí tentando eleições há muito tempo, né, e isso tudo assim me assustou um pouco e me deu esse ânimo de dizer que tem essa possibilidade de mudança, porque foram 882 votos de pessoas conscientes, a gente não tinha um real para fazer campanha, né, então foi um negócio muito coletivo mesmo das pessoas quererem mudança, das mulheres, é, eu fico muito louco assim, as mulheres querendo essa mudança. E aí eu sempre falava, quando eu aceitei o convite, eu dizia que não, eu vou aceitar esse, se a gente não passar, eu não venho mais, eu não quero mais saber disso. E quando as pessoas começaram a falar sobre o resultado, porque eu nunca tinha participado de uma eleição, nem filiada, né, partidária eu era, sou militante, e enfim. E aí as pessoas foram a falar, 800 votos para cá, para a nossa região, é muito voto, é muito voto, é muito voto. E isso deu, assim, um ânimo para que a gente não desista, né, porque as nossas pautas são muito secundárias, entendeu, e se a gente não estiver lá, para pelo menos bater o pé, a gente não consegue, não sai desse lugar, nossa segurança, nossa alimentação, emprego, todas essas coisas que tem que ser fiscalizado pela Câmara, a gente percebe que o prefeito faz o que bem entende, enfim, uma outra conversa. Mas, só para extrair isso, né, da importância do feminismo negro nas nossas vidas, e da gente não só militar por uma alimentação de qualidade, mas que a gente tem que ser política, né, a gente tem que ter, invadir a universidade, também invadir a Câmara, estar nesses lugares de tomada de decisão, de poder, e sempre buscando melhorar e estudando, enfim, era essa contribuição que eu queria dar. Inclusive, estou me chamando, eu tenho uma outra reunião com o movimento de mulheres, eu vou ficar mais um pouquinho aqui na aula, e eu vou atrasar um pouquinho lá. Boa noite. Não, está ótimo, obrigada, viu, Ale, foi fantástico a sua contribuição, inclusive, porque é isso, né, quando a gente, eu vou começar a entrar agora naquilo que o movimento feminista negro é hoje, né, porque eu estava até agora falando muito sobre esse processo de como vai se constituindo, eu vou entrar agora em como o feminismo é hoje, e o feminismo negro hoje é isso, né, tem uma das, uma das pautas prioritárias do feminismo negro hoje, é ocupar esses espaços legislativos, né, então é ir para a briga na eleição, brigar por voto, brigar por ocupar espaço político mesmo, né, nas câmaras, que é onde está, onde se decide as coisas, né, onde se decidem as coisas que impactam nossas vidas, então, e nesse sentido tem uma série de coisas que essas mulheres estão fazendo, então é isso, desde a organização, de mandatos coletivos, né, de candidaturas coletivas, que eu particularmente tenho achado muito interessante, até porque não só interessante a proposta, mas eu tenho achado muito interessante a receptividade das pessoas, né, dos eleitores a essas candidaturas, foi muito surpreendente para mim, eu olhando daqui, eu fico sempre dialogando muito com um amigo que é cientista político, então, eu pensando nas questões raciais e de gênero, e ele pensando nessa lógica do processo da democracia e eleição, e tal, tal, e aí a gente está falando sobre isso, do quão interessante é, que a gente ainda precisa observar mais para ver como que vai ser isso, né, mas do quão interessante é observar essa organização de candidaturas coletivas, que é uma coisa realmente muito da cara de movimento social e de movimento feminista, né, que é fazer as coisas dentro dessas coletividades, e da receptividade, eu acho que a receptividade foi uma coisa muito surpreendente, né, porque uma coisa é isso, é ir lá e fazer, se colocar, colocar, dar a cara a tapa, uma outra coisa é as pessoas terem essa receptividade, falar, opa, eu achei interessante isso aqui, vou apostar nisso aqui, né, e a gente tem visto na eleição de 2016 para 2018, aumentou bastante o número de candidaturas coletivas e aumentou bastante o número de mandatos coletivos, né, a galera está sendo eleita, então para a próxima eleição provavelmente a gente vai ter mais ainda, e junto com essa percepção desse aumento de candidaturas coletivas e de candidaturas eleitas, dessas coletivas eleitas, a gente teve um aumento significativo de pessoas negras eleitas, a gente é muito pouco ainda dentro da realidade do contexto todo, mas considerando do ponto de vista dessa trajetória histórica, a gente tem um número inédito, né, de pessoas negras eleitas, é uma coisa impressionante e claro, falta muito ainda, falta muito, dá ainda para a gente super comemorar, mas é muito interessante observar esse tipo de mobilização, e as feministas negras têm se empenhado muito nesse trabalho de preparar pessoas negras para se candidatar, então na eleição anterior, por exemplo, tinha um grupo de coletivos, né, então aqui em São Paulo pelo menos isso aconteceu, eu não sei como está rolando fora em outros lugares do Brasil, né, mas está rolando fora de São Paulo, mas aqui em São Paulo, por exemplo, isso aconteceu, as blogueiras negras, mais coletivos XYZ, enfim, um conjunto de coletividades de mulheres negras se organizou e para preparar pessoas negras para as eleições, para elas se candidatarem e se elegerem, então elas faziam uma chamada, se você é uma pessoa negra e você quer se candidatar, ou já pensou se candidatar, a gente está dando apoio, preparação, formação, enfim, para participar da campanha, então, e para o ano que vem também já começou esse mesmo tipo de mobilização, então é isso, está rolando uma organização porque hoje é uma das pautas fundamentais, né, é necessário estar dentro do espaço de decisão, se a gente não estiver lá dentro, fica muito mais difícil, né, porque a gente fica só brigando, porque até então a gente tem uma lógica de movimento social, né, que a gente está sempre na oposição, confrontando quem está lá, e aí a briga mudou um pouco de cenário, que é esse que você está mencionando, que é, não, mais do que ficar confrontando quem está lá, a gente precisa estar lá, então vamos, a gente vai se organizar para isso, e aí a gente, a gente tem, né, é isso, não tem dinheiro para fazer campanha, super complicado, mas as pessoas têm se articulado, por exemplo, utilizado bastante a ferramenta das redes sociais para, com resultados positivos, inclusive, para atingir o eleitor, né, enfim, muito, muito obrigada, Lê, pela sua contribuição. Mais alguém, antes que eu prossiga aqui? Então, eu vou continuar. Bom, então como eu estava dizendo para vocês, a gente, até aqui, então eu contei um pouquinho desse processo, eu contei por cima, tá gente, porque tem muito detalhe aí dentro dessa, dessa conversa a respeito de como o feminismo negro vai se organizando no Brasil, mas é muita coisa, a gente tem um espaço de tempo muito curto, e eu queria chegar no feminismo negro brasileiro nos dias atuais para a gente entender um pouquinho melhor como é que ele está rolando na atualidade, né, como é que ele tem se organizado. Então, a gente já, a gente até já acabou conversando um pouquinho sobre isso, a partir da contribuição da Lê, mas acho que tem mais coisas aí que são muito interessantes para a gente falar. falar, então, esse é o título da minha tese, né, daquilo que, do que eu estudei, do que eu pesquisei, e aí, assim, dentro da, desse processo de pesquisa, né, me interessava entender como que esse feminismo negro estava atuando nas redes sociais, porque ele está ali, a gente está vendo o que está acontecendo, tem muita gente surgindo, muita coisa sendo dita, tem muito embate também acontecendo, tem coisas que a gente olha e parece ser muito contraditórias, e se fala, gente, mas não estou entendendo que diabo é isso aqui, tem muita treta, então, eu queria entender um pouquinho do que estava, do que era esse feminismo negro, e o quanto ele tinha de original, e o quanto que ele tinha, na verdade, de continuidade, né, do feminismo negro de primeira geração, e inclusive, queria entender isso, assim, a gente pode, a gente pode dizer que estamos num outro momento, que a gente tem um outro feminismo negro acontecendo hoje, ou será que é mera continuação do feminismo negro que surgiu no final dos anos 70, e que só tem de novidade o fato de que ele, tem uma plataforma nova para circular, que são as redes sociais, né, então, minha proposta era realmente entender e caracterizar este momento do feminismo negro, e aí, assim, o feminismo negro atualmente, ele está dentro de um cenário de, de, popularização, muito rápida, muito veloz, dos feminismos na internet, né, então, os feminismos têm sido muito ativos, a gente percebeu ali, na primavera feminista, né, então, ali, em 2015, a gente se deparou com uma, com uma campanha que tomou as redes sociais, né, então, a gente teve ali, mais ou menos, acho que no mesmo ano, teve o meu primeiro assédio, e, ai, meu Deus, peraí, que agora esqueci a outra, meu amigo secreto, não, meu amigo secreto não, esqueci o nome da campanha, mas, a gente teve, então, duas grandes campanhas feministas acontecendo aí, em 2015, e na sequência de 2015, a gente também teve outras coisas acontecendo, como o Fora Cunha, a campanha do Elinão, então, a gente tem de 2015 até 2018, uma série de campanhas feministas que acontecem ali nesse espaço, e a gente vai se deparar com várias demandas feministas que, inclusive, não eram muito conhecidas do grande público, né, mas que as pessoas vão meio que se deparando, e, claro, junto com o surgimento de, com a popularização, com essa grande popularização dos feminismos, a gente também tem uma grande reação contrária, né, então, os conservadores caíram de pau para cima das feministas, das feministas negras, então, a gente também tem uma grande movimentação de discursos de ódio que vão surgir, né, contra mulheres, contra mulheres negras, que vão surgir nesse cenário, então, discurso, ameaça, muita coisa bem complicada que surge aí neste cenário, então, eu coloquei aqui até umas capas, algumas fotos de algumas dessas movimentações, tem a Primavera Feminista, tem o Fora Cunha, tem o Elinão, que foram algumas das grandes campanhas feministas em rede social que aconteceu nesse momento, e aí, claro, a gente tem com essa explosão de feminismo nas redes sociais, a gente, aliás, de feminismos, né, nas redes sociais, a gente vê ali também, tem feminismo hegemônico, que é feminismo de mulheres brancas, mas a gente também vai ver ali um feminismo periférico, a gente também vai ver ali um transfeminismo, a gente também vai ver ali o feminismo negro, então, assim, a gente vai também se deparar com uma grande segmentação de feminismos, né, e aí o grande público vai começar a descobrir que o feminismo também não é um só, mas é plural, então tem muita coisa acontecendo, tem várias segmentações acontecendo, dentro disso que a gente chama feminismo, né, tem as feministas radicais também, enfim, tem muitos grupos feministas distintos, muitos, tem muitas coisas que convergem, obviamente, então algumas pautas são bem, são bem comuns, a gente também vê aí surgir feminismo cristão, que é uma coisa que também eu tive, eu também descobri dentro dessa leva aqui de popularização do feminismo, feminismo cristão, evangélico, católico, enfim, tem feminismo para tudo que é gosto, gente, feminismo indígena, até esse momento, inclusive, aí muito recentemente, eu não sabia se dava para a gente dizer que tinha um feminismo indígena, porque as populações indígenas operam numa outra lógica, mas mulheres indígenas, mulheres indígenas têm se apresentado também como feministas, e aí eu comecei a ficar mais confortável para dizer, ah, então tem sim feminismo indígena, que não sou eu quem está dizendo, mas elas próprias começam a se apresentar também, então interessante, tem isso tudo acontecendo, e que as redes sociais nos permitiram enxergar, né, porque tudo isso também já existia, mas foi possível ver, foi possível ter contato com tudo isso que está acontecendo que a gente não tinha. Bom, então, as plataformas aí da internet, como os blogs, as redes sociais, elas foram tomadas aí, apropriadas pelos movimentos sociais, então os movimentos sociais de uma forma geral encontraram nesses espaços uma forma importante de mobilização, né, então, uma forma de se comunicar entre os seus, né, mas também uma forma de popularizar, né, de difundir as suas pautas, e, claro, uma forma de pressionar as autoridades, as pessoas que estão nos cargos decisórios, né, de modo a obter sucesso e nas suas demandas, então, foi muito importante para os movimentos sociais começar a se apropriar desses espaços, né, na internet, né, e disputar mesmo narrativas, porque disputar o imaginário é uma coisa extremamente importante quando a gente está falando de grupos minoritários, né, então, por exemplo, a gente tem um senso comum muito dado por narrativas hegemônicas, que são aquelas que vêm pela televisão, que vêm pelos jornais, que vêm pelos livros didáticos, né, então a gente tem uma narrativa hegemônica a respeito, por exemplo, da população negra, né, que nunca aparece nesses espaços hegemônicos, né, como, ou pouco, né, muito pouco aparece, né, nesses espaços hegemônicos de uma forma positivada, né, então está sempre muito carregado de estereótipos negativos, quando está ali, porque em muitos aspectos também nem está, então a gente vai da invisibilidade à afirmação, reafirmação de estereótipos negativos, né, de preconceitos, de, enfim, e nesse espaço das redes sociais existe a possibilidade de disputar essa narrativa, né, que forma o imaginário coletivo, então ali, né, nas redes sociais, as pessoas podem se colocar de forma direta, né, sem necessariamente ter que passar pela edição, né, que faz o jornal, edição que faz, né, a rede de TV, a narrativa que é construída pela, pelos autores das novelas, né, então o sujeito pode falar ali diretamente, ele pode contestar diretamente uma narrativa a respeito de, do seu grupo, né, identitário, com a qual ele não concorde, então, foi uma conquista importante, né, chegar nesse espaço, dominar esse espaço, e se colocar nesse espaço. qual é o tipo de, como que você está se colocando nesse espaço, né, quem que está debatendo ali, e colocando, colocando a sua cara, a tapa para esses debates, entrando nessas discussões, e nesses conflitos, um pouco desse perfil de quem eram essas mulheres negras, foi algo que eu busquei entender quando eu estava pesquisando, então, por exemplo, algo com o qual eu já, eu já imaginava que ia me deparar, mas que me surpreendeu pelo percentual altíssimo, é o contingente de mulheres negras, dessas feministas negras, que estão atuando nas redes sociais, que acessaram o ensino superior, né, então, do grupo pesquisado, 96% já tinha acessado o ensino superior, com graduação, ou com graduação e mestrado, ou com graduação mestrado e doutorado, tinha professora, inclusive, já de ensino superior, também, que respondeu a pesquisa, então, assim, um grupo muito, muito específico, se a gente for pensar a realidade da população negra brasileira, né, que é um grupo, é um recorte muito pequeno dessa população, que chega no ensino superior, e este grupo que está chegando no ensino superior, está vindo brigar nas redes sociais, está vindo disputar narrativa nas redes sociais, está vindo se mobilizar nas redes sociais, e este grupo de mulheres, né, que eu acessei ali na pesquisa, né, fala a respeito da, dessa relação com a universidade, né, então, elas contam ali na pesquisa que, a maior parte delas, inclusive, tem, chega, né, ao feminismo negro na universidade, então, elas vão para a universidade, chegam na universidade, elas se deparam com o feminismo negro ali, de várias formas, eu não cheguei a entrar no detalhamento, porque não tinha isso nos meus formulários de pesquisa, mas de entender, dentro da universidade, elas chegam como, né, pela, dentro da sala de aula, com os professores, ou dentro dos coletivos, coletivos negros ou feministas que tem dentro da universidade, né, porque tem muitos também, então, não chegou a entrar nesse detalhamento, não consegui descobrir isso, naquele, naquele universo de pesquisa que eu estava, com o qual eu estava trabalhando, mas, assim, a maior parte delas conhece o feminismo negro na universidade, né, e elas dizem que elas vão para as redes sociais, compartilhar aquilo que elas descobriram, porque elas querem fazer chegar em mais pessoas, esses debates, essas discussões, elas entendem como muito importante, muito significativo, aquilo que elas, que elas encontraram ali, e acreditam que é importante disseminar isso, então, a gente vai ver, principalmente, lá em 2013, 2014, 2015, eu acho que depois isso muda um pouco de cenário, mas, pelo menos, ali, nesses anos aí que eu estou mencionando, a gente vê bastante uma difusão mesmo de pensadoras, de conceitos de feministas negras, as feministas negras norte-americanas, inclusive, que hoje, como eu falei para vocês lá no começo da aula, estão sendo traduzidas por grandes editoras e tudo mais, as primeiras traduções dos textos dessas mulheres acontecem por essas feministas negras, né, porque elas estão lendo esses textos, e aí aquelas que tinham ali mais conhecimento de língua estrangeira, e começam a traduzir esses textos e compartilhar nos grupos no Facebook, né, então, a gente tem muito essa coisa do blog e do grupo do Facebook, ali por meados do início da década de 2010, então, acontece bastante dentro desses grupos e nos blogs, depois isso se dissemina mais pelas redes, mas a gente, essas mulheres são as primeiras a fazer essas traduções, né, umas traduções independentes que elas fazem ali para compartilhar esses textos, debater esses textos nesses grupos, né, fazer com que a coisa se expandisse mais, e isso foi, isso tem um resultado muito interessante, porque mais e mais, mais e mais, ou melhor, as garotas estão chegando ao feminismo negro mais e mais jovens, então, porque a molecada aí com 12, 13, 14 anos está frequentando as redes sociais e tendo contato com tudo que está acontecendo ali, de bom e de ruim, e elas também estão chegando, né, nesses perfis, nessas discussões, e a gente tem visto o feminismo negro se popularizar entre garotas mais jovens, inclusive, né, então, isso é um aspecto bastante interessante dessa mobilização, mas, claro, como eu estava dizendo para vocês, a gente não tem só aspectos positivos, né, que acontecem aí na internet, nas redes sociais para esse grupo, então, a gente vê crescer muitíssimo o discurso de ódio contra essas mulheres, tem um pesquisador que eu estou tentando lembrar se é Valério ou Valtério Trindade, mas eu vou caçar aqui, e eu compartilho depois com vocês, mas que é um pesquisador negro que fez um estudo, a tese dele, sobre discurso de ódio na internet, e aí ele descobriu que 80% do discurso de ódio na internet, aqui, né, no cenário brasileiro, é direcionado para mulheres negras, é um negócio chocante, né, é a avalanche de discurso de ódio que essas mulheres negras estão recebendo aí na internet, e aí o Internet Lab e o Coding Rights, que são institutos independentes de pesquisa, né, eles elaboraram um estudo sobre violências contra a mulher na internet, e eles diagnosticaram 12 tipos diferentes de violência online, então, censura, ofensa, discurso de ódio, ameaça de violência física, stalking, exposição de dados pessoais, utilização não consentida de fotos, exposição de intimidade, extorsão, roubo de identidade, invasão, ataques e segurança de sistemas, ataque coordenado, o ataque coordenado, inclusive, a gente soube bastante dele por dois, é, dois casos, assim, que ficaram muito famosos, exatamente porque estavam lidando com pessoas famosas, né, os casos da Maju Coutinho e e da Thaís Araújo, né, que em dado momento receberam, assim, um avalanche de discurso de ódio, um avalanche de discurso de ódio nas redes delas, né, e daí, isso foi, repercutiu pra caramba, né, a gente, foi até criada a hashtag Somos Todas Maju, né, que as feministas negras criaram como uma forma de dar apoio, e de confrontar os discursos de ódio que ela tava recebendo, que eram muito grandes e tal, enfim, então, não acontece de uma forma, esse tipo de ataque, né, ele não é espontâneo, então, não é uma coisa do tipo, uma pessoa falou, aí a outra pessoa viu, achou que fazia sentido falar também, falou, existe uma organização mesmo de grupos de haters, né, que organizam e combinam de fazer esse ataque, tal do ataque coordenado, então, combinam que todo mundo vai pra página daquela pessoa naquele dia e que vão atacar, e ali, discurso de ódio, discurso de ódio, todo tipo de racismo que vocês puderem imaginar, se faz ali, por exemplo, nesse tipo de ataque que eu mencionei pra vocês em relação a essas figuras, como a Maju Coutinho e tal, mas, claro, isso se faz com algumas figuras mais conhecidas, mas também se faz com figuras que são mais conhecidas na rede, não necessariamente fora dela, mas, voltando aqui pra discussão de quem são essas mulheres negras que estão, essas feministas negras, né, que fazem parte do feminismo negro contemporâneo, e como elas atuam, então, eu tava dizendo pra vocês que um dos dados importantes, né, é o fato de que a gente tem um recorte de escolarização muito específica, né, que é um grupo de alta escolarização, porque tem mais anos de estudo, né, e tem uma relação, óbvio, muito de perto com o processo de ampliação do acesso da população negra ao ensino superior, né, essa popularização que a gente vai ver aí a partir dos anos 2000, e que, desculpa, gente, e que acontece de várias formas, por uma série de razões, né, então, uma série de políticas públicas, como, por exemplo, o ProUni, né, as cotas, então, políticas públicas que corroboram pra chegada, né, pra ampliação de, do acesso de pessoas negras ao ensino superior, e muitas mulheres vão acessar o ensino superior, e daí a gente tem uma, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, também existe uma ampliação de acesso da população à internet, então, são dois fenômenos que, conjugados, acabaram resultando nesse, nesse feminismo negro que a gente vê acontecendo ali nas redes sociais. Bom, e, e o que essas mulheres negras, então, estão fazendo ali nessas redes? Acho que tem duas questões que são super importantes, assim, da gente pensar, né, que é o fato de que este grupo está se dedicando ali, muito fortemente, àquilo que uma das minhas entrevistadas chamou de didatismo, né, que é a difusão de conhecimentos, então, isso é uma das formas de ação, de atuação, né, das feministas negras nas redes sociais, sociais, que é você. Aquele conjunto de coisas que você está incorporando ali, nas suas leituras, nos seus estudos e tal, você está colocando isso para a rede, né, você está transformando isso em discursos nas redes sociais, discursos que possibilitam que mais pessoas tenham contato com aquela informação, ainda que não sejam pessoas que já tenham algum tipo de entrada naquele debate, né, mas a ideia é exatamente de popularização, né, desse tipo de conhecimento, a produção de conteúdo, né, então, uma produção de conteúdo que é criada a partir de uma perspectiva negra, né, então, aquilo que a gente estava falando sobre confrontar as narrativas hegemônicas, então, repensar formas de discutir várias questões, essa semana teve um, semana passada, essa semana está começando hoje, semana passada, por exemplo, estava rolando fervorosamente um debate, pelo menos ali na timeline que eu estava acompanhando no Facebook, estava rolando um baita de um debate a respeito de um livro infantil, não sei se vocês chegaram a ver isso, mas um livro infantil que foi publicado pela Companhia das Letras, e aí um livro colocava crianças negras brincando de roda do Návio Negreiro, e aí isso deu um baita de um debate nas redes sociais e tal, e fez até com que a Companhia das Letras tirasse o livro de circulação e tudo mais, então, isso, por exemplo, é um tipo de ação das feministas negras, é uma das formas de atuação que é partir para 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 pensar de discutir de analisar situações tentar refazer determinados determinadas lógicas de pensamento então isso no que diz respeito aquilo que a criação de conteúdo é a difusão né de conteúdos é e também esse didatismo né que é proporcionar um um entendimento de conceitos mais complexos para a maior parte possível da população e esse e essas mulheres entendem o feminismo negro como um movimento que é simultaneamente político e intelectual as pautas do feminismo negro contemporâneo são muito múltiplas assim então tem uma quantidade enorme de coisas que entram nessas pautas né então vai de tá na pauta violência física emocional tá na pauta de a LGBT fobia as desigualdades sociais o combate a branquitude o combate a heterossexualidade compulsória a maternidade compulsória a solidão compulsória né tá na tá na pauta a questão de uma educação antirracista pra toda população tá na pauta a defesa de pessoas negras transgênero e travestis ainda tem muita coisa que tá nessa pauta né o feminicídio tá na pauta o encarceramento em massa violência policial obstétrica enfim então o feminismo negro tem abraça né um conjunto de pautas bastante extenso né tenta dar conta de muita coisa porque são questões todas muito significativas que reverberam na na vida cotidiana né da população negra claro descriminalização do aborto ele acho que a descriminalização do aborto inclusive é uma das pautas que converge com tudo que é feminismo feminismo branco negro é tudo que é feminismo meio que converge porque se compreende como uma questão de saúde da mulher e que é algo que é importante porque essas mulheres morrem muito nas mãos de procedimentos em procedimentos clandestinos né e a maior parte dessas mulheres que morrem em procedimento clandestino são mulheres negras e pobres então tem é uma pauta super importante também para as feministas negras enfim em resumo assim para fechar isso porque já são quase 15 para as nove e eu preciso e seria importante ouvir pelo menos mais alguma outra pergunta aí de vocês ou comentário qualquer coisa assim a gente tem então basicamente no que a gente pode dizer sobre o feminismo negro contemporâneo é que assim ele traz muito do feminismo negro lá da década de 70 né mas a gente está assim num outro ciclo de feminismo negro então a gente pode dizer que temos dois ciclos tem um feminismo negro na década de 70 80 90 compõe aí um ciclo e a gente tem um outro ciclo de feminismo negro nos anos 2000 né esse feminismo negro embora sejam dois ciclos diferentes não tem um processo de continuidade de respeito a muitas questões mas também tem quebras né de de demandas tem outras coisas se apresentam para um feminismo negro contemporâneo que dá um outro tom então tem óbvio que apareceram né os conflitos geracionais então entre essas duas gerações aí porque as mais velhas ainda estão aí produzindo né e tudo mais e as mais jovens tem conflitos geracionais claro que tem eles apareceram também bastante ali porque por um lado as feministas negras mais velhas acreditam que as mais jovens estão querendo reinventar a roda e as mais jovens acreditam que não são levadas a sério ou consideradas não tem espaço né quando não tem espaço de fala quando elas estão ali no mesmo cenário com as mais velhas então tem os conflitos geracionais eles acabam acontecendo uma outra questão importante né é que a gente nesse feminismo contemporâneo a gente tem realmente uma adesão muito forte às pautas LGBT que era algo que era muito complicado ainda na geração na primeira geração do feminismo negro era algo que realmente pouco se apresentava então mesmo para as feministas negras lésbicas não era não era muito fácil entrar no debate entrar na pauta então as mesmas dificuldades que as mulheres negras enfrentaram por exemplo no feminismo branco muitas mulheres negras lésbicas enfrentaram no feminismo negro quando foram pautar suas questões então foi um processo de anos de negociação para a gente estar num momento em que o feminismo negro contemporâneo aderiu muito fortemente a essas pautas LGBTQIA+. E a gente tem claro um feminismo negro hoje que se segmentou que era algo que a gente também não via no feminismo negro de primeira geração que eram dois feminismos negros em atuação e aí eu nem estou falando sobre vários segmentos de movimentos de mulheres negras não eu estou falando de segmentação dentro do feminismo negro mesmo então a gente tem um feminismo negro hoje que eu chamei de de consumo liberal que aí é uma segmentação de feminismo negro que está muito conectada com uma discussão mais liberal mesmo que é representada por influencers influenciadoras negras que estão vendendo ali um estilo de vida uma forma de ser mulher negra contemporânea e tal enfim e a gente tem um feminismo negro que eu chamei de colaborativo que está mais voltado mesmo para uma emancipação mais ampla das mulheres negras pensando em recorte social e tudo mais bom eu vou parar por aqui porque se não eu nunca termino e já são quase dez para as nove gente falei demais mas então eu queria ainda temos aí uns dez minutinhos se eu queria ouvir um pouco vocês perguntam comentário ou crítica podem fazer gente fiquem à vontade no chat ou mesmo se vocês quiserem abrir o microfone Oi boa noite eu sou a Fabiana boa noite boa noite Fabiana eu vou colocar você numa enrascada perguntar para você se a Djamila Ribeira ela faz parte desse movimento que você chama a Djamila Ribeira sim ela é a grande expoente do feminismo negro-liberal a grande a grande liderança do feminismo negro-liberal obviamente eu não botei isso na tese porque eu não queria correr o risco de ser processada mas ela eu conheço a Djamila a gente acabou estudando junto na Unifesp e eu vi a guinada que ela deu desse movimento mais colaborativo nas pautas que atendia as necessidades do conjunto da mulherada negra para passar por esse lado que é da individualidade que é quase que da meritocracia não sei se eu posso falar bem não é quase não é da meritocracia sim tem uma lógica meritocrática muito consistente nesse discurso do feminismo negro-liberal então assim a gente é muito curioso você fala gente mas como pode numa lógica onde a gente está defendendo as cotas e tudo mais e tal ter um discurso meritocrático mas tem tem um discurso meritocrático muito forte muito presente dentro dessa lógica do feminismo negro-liberal que que pensa né nessa nesse esse alcançar um sucesso pelo mérito próprio e tal então tem esse rolê sim acontecendo é uma roupagem assim mais ou menos do feminismo branco-liberal que ela está utilizando também sim está dentro dessa mesma lógica né do feminismo branco-liberal na mesmíssima lógica só que no nosso no caso do feminismo negro-liberal tem tem que lidar com essas questões do do raciais que impõem determinadas limitações mas mesmo assim tem uma lógica que opera numa lógica né de por exemplo as próprias cotas as cotas elas são uma política pública super importante mas elas são uma política que não podem ser consideradas um fim em si mesmas né então elas são um início de um processo e a gente tem que brigar por muito mais coisas para além disso mas o feminismo negro-liberal e o movimento negro-liberal né eles entendem as cotas como um fim em si mesmo então assim tá suficiente percebe pra que a gente participe né pra que um determinado grupo participe dessa da festa do capitalismo então esse grupo vai acessar esse grupo que vai se constituir numa classe média negra e é isso a gente quer chegar a gente tem que conseguir chegar a determinadas posições de poder consumir e tal então a gente quer ter nosso nosso rostinho estampado nas grandes marcas né não sei se vocês viram as últimas duas campanhas da Djamila por exemplo é muito característico disso né a campanha pra Prada a campanha pra Johnny Walker que é isso ela não dialoga mais com o grande público de mulheres negras ela agora fala pra um grupo específico de mulheres negras né que é um grupo de mulheres negras de classe média que podem consumir determinados produtos né então ela fala pra pra pessoas brancas também pra esse grupo de pessoas brancas que se colocam como conscientes de esquerda né pessoas brancas de classe média e de esquerda e pra pessoas negras de classe média então esse é o público dela hoje ela não é mais ela começou falando pra um grande público negro hoje ela não fala mais pra um grande público negro como assim professora como assim ela como ela ela é recebida vamos colocar assim nessa questão em relação as grandes intelectuais negras do do Brasil porque é eu sempre tô vendo assim que existe é uma tese uma novidade do pensamento às vezes eu vejo como eu via né não faz tempo que eu não tô não tô vendo isso mas por exemplo quando a Sueli Carneiro quando a Evaristo Conceição né se junta ela sai de defesa dela é se essa aproximação, quero saber se essa aproximação das mulheres negras que são intelectuais em relação a ela, continua a mesma relação às vezes de defesa, de aproximação ou se há um afastamento assim, você pode falar pra gente? Eu não sei em relação... Eu posso aproveitar? Desculpa te interromper, mas só aproveitando essa pergunta excelente da Fabiana eu queria complementar questionando além de como ela é vista pelas intelectuais negras eu também queria a tua opinião de como você acha que esse movimento em que há esse distanciamento do feminismo negro liberal pra todas as camadas o quanto isso é prejudicial pra uma luta unitária do feminismo negro então quanto isso nos distancia até mesmo cria-se um tabu de que quem está na academia não dialoga com todo mundo e como a gente faz pra que a gente consiga conversar com mulheres negras e para mulheres negras independente da camada social que ela esteja porque realmente a partir do momento que você se dispõe a fazer uma campanha pra parada você se distancia da população e eu vejo desde acompanhando trajetória desde o primeiro livro onde foi lançado você já vê uma distância pra periferia então como que a gente pode criar e se limiar e pensando na intelectualidade pensando em quem acessa a academia e como a gente dialoga com todas as camadas tá eu vou responder essas duas já vi que a Núbia está com a mão levantada Núbia eu vou só responder aqui senão eu me perco e aí eu já te atendo então assim começando pela questão ali da Fabiana então assim eu não posso dizer Fabiana que as intelectuais estão vendo outras intelectuais negras estão vendo a Djamila de forma X e Y porque eu penso inclusive que tem tem intelectuais negras que vão concordar e que vão discordar dessas grandes intelectuais desse posicionamento então por exemplo a Djamila se aproximou da Sueli Carneiro há bastante tempo então não é de agora então tem um o momento em que ela faz ela faz essa mudança de direção que até a Fabiana mencionou quando ela faz esse redirecionamento pra essa investida nesse feminismo negro liberal ela já tinha um relacionamento que ela tinha criado com a Sueli Carneiro ela lançou um selo com o nome da Sueli então assim já tinha toda uma relação que ela criou ali elas continuam tendo uma relação de parceria inclusive até hoje eu não sei o quanto essa relação tá forte não tá eu não posso dizer isso não faço a menor ideia mas assim existe uma relação que inclusive é anterior é essa guinada ao liberal da Djamila Ribeiro né mas por outro lado assim quando a gente para pra pensar um pouco na maneira como a Sueli entende determinadas lógicas né a Sueli Carneiro é uma pessoa que entende que a gente não tem que entrar em conflito entre a gente de jeito nenhum né a gente não tem que ficar assim indispondo porque nós não somos né os inimigos essa é a lógica da Sueli então por exemplo Sueli Carneiro em muitos momentos ela coloca quando levam pra ela a discussão ah mas é a questão do colorismo tá ela ela bate assim no pé firme de que não é uma questão pra gente debater porque isso só nos dividiria né eu por exemplo particularmente acho que é uma questão que precisa ser conversada sim precisa ser debatida e isso tá claro pela 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 quantidade de vezes em que a gente volta pra essa conversa tá óbvio que é é uma conversa que precisa ser feita né só que a gente tem e que é muito defendida por essa geração mais jovem né que quer discutir o assunto quer voltar a falar sobre o assunto quer debater quer dizer olha a gente tem a negritude também é diversa somos 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 várias negritudes né nós não somos uma negritude só e a gente precisa falar sobre isso e aí as mais velhas né e aí eu falando especificamente da Sueli Carneiro ela pode ver qualquer entrevista que ela dá e quando toca no assunto ela bate o pé e fala não a gente não tem que falar sobre isso isso nos divide então essa é a lógica da Sueli a gente não não tem que ficar entrando nesses atletas porque isso isso não nos beneficia na perspectiva dela né então eu penso que provavelmente a lógica deve ser a mesma a gente não de não entrar no conflito né de ficar pensando que os feminismos negros são diferentes atualmente e aí nesse sentido né já entrando na conversa aí na pergunta da Luana eu acho assim Luana tem é um caminho sem volta a gente tem hoje dois segmentos de feminismo negro mesmo tem um que não vai falar com a periferia não vai não vai porque não é o propósito né ele está direcionado para outra coisa para outra lógica está falando com outro público então não adianta insistir ali para uma reunificação isso não vai acontecer né então tem quando a gente fala sobre como que a gente faz então para a gente dialogar com todos os públicos acho que tem duas questões uma coisa que eu sempre eu sempre contesto é um discurso que diz assim é ah mas o seu feminismo negro chega na periferia bom eu acho que é complicado a gente propor pensar nessa lógica de que a gente precisa levar o feminismo negro para a periferia ou levar o feminismo para a periferia como se a periferia não soubesse se organizar a periferia se organiza e se organiza muito bem a gente tem vários segmentos de mobilização de mulheres negras e de feministas dentro dos espaços periféricos tem muitas discussões só que assim muitas vezes as lógicas de organização e de discussão e as prioridades são diferentes então você está falando de feminismos periféricos que podem ter que tem não podem ter não que tem demandas que não são necessariamente as mesmas demandas da da pessoa que está dialogando mais ali dentro de um universo acadêmico e isso não não há um problema não tem que ser um problema a gente tem que reconhecer e validar todas essas formas de organização de pensamento pensar em como que a gente naquilo que naquilo que converge né então acho que tudo isso precisa ser ser considerado e tem que valorizar aquilo que as próprias comunidades têm organizado e elas organizam muita coisa muito interessante tem uma tese do Jonas Medeiros por exemplo que estudou especificamente os feminismos periféricos da periferia da Zona Leste de São Paulo foi na Zona Leste que ele pesquisou na Zona Leste de São Paulo ele trabalhou com 40 coletivos 40 coletivos é gente pra caramba né de mulheres feministas da Zona Leste de São Paulo que estão se organizando ali dentro de lógicas que são próprias daquela das suas realidades e pensando nas suas necessidades então esse é o tipo de coisa que a gente tem que tem que fortalecer né tem que tem que se juntar né tem que enfim mas eu acho que não é uma questão de levar uma coisa pra lá e um outro dado muito importante né muitas dessas mulheres dessas feministas negras mesmo as acadêmicas são mulheres periféricas né que nasceram cresceram na periferia que muitas continuam morando nas periferias isso foi algo inclusive que as que minhas entrevistadas falaram que elas falaram eu não entendo quando as pessoas falam que por eu ser uma feminista negra que lido com questões acadêmicas e tal eu não esteja na periferia eu moro na periferia eu nasci cresci e continuo morando lá então do que que vocês estão falando né então assim eu acho que essa ideia de que a academia a academia não está na periferia acho que ela não existe mais não é mais real dentro sabe acho que não tem mais uma divisão tão grande assim quando a gente vê esse conjunto de mulheres negras chegando no ensino superior né acho que não tem mais uma divisão tão grande assim de classe a academia está na classe média e não está na periferia a academia está na periferia também gente e seja aí pelo feminismo negro ou seja também vocês viram lá o funkeiros cult lembra não sei se vocês chegaram a acompanhar a página do funkeiros cult vocês viram deu uma fuçada é fantástico aquilo e é bem isso né então assim pessoas a academia na periferia porque as pessoas da periferia estão na academia agora também acho que a Nubia foi embora né gente eu deixei ela coitada deixei ela de lado não foi por mal Nubia depois eu falo pra ela isso alguém fala pra ela isso ela teve que sair pra cuidar das crianças mas é porque assim enfim tinha que responder aqui pô mais alguma questão gente já são nove e quatro mas eu respondo mais questão aí se tiver mais alguma não bom então Beatriz acho que não tem mais pergunta acho que eu encerro então aqui eu espero ter colaborado aí um tanto é fico à disposição bom vamos vamos